Fala ZaruTeams, galerinha que come pó de leite e nescau escondido da mãe, hoje eu trago mais uma gameplay deste jogo incrível de Naruto, hoje vamos revazer aquela luta do Maito Gai vs o Kizami Oshigato no anime, se liga aí no vídeo, se você quiser ver mais vídeos do canal é só clicar aí nesse lugar que tá aparecendo e entrar no canal, temos já várias gameplay aí de jogos de Naruto e Dragon Ball, mais uma coisinha, assista aí o vídeo até o final que eu tenho um segredo pra te contar, então já vamos começar aqui o jogo pra dar uma esquentada no sangue, é hoje que eu vou comer tubarão assado rapaziada, bem fresquinho e com tempero, mais uma coisa que esqueci de falar, o link desse jogo está aí na descrição do vídeo, mais uma coisa, não vou ficar jogando e falando ao mesmo tempo beleza, aí você me pergunta por que não falo e jogo ao mesmo tempo, aí eu te respondo, porque eu quero né, você acha que é fácil jogar e ficar falando, tem que ter concentração mano kkkk E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Derrotamos o Kisame. Já assamos uma banda do tubarão. Agora só falta por tempero. Se liga aí que agora vou acelerar o ritmo da luta. Vou usar todas as minhas forças. Já já falo com vocês, Zarotinhos. Acelera aí, editor. Ou quero dizer, use o seu poder máximo, Gai. Agora já sabe onde está, Esse sentimento vai ficar, Marcado pra sempre em você, Embaralhando o que estou. Se lembrar de quando acordou, Abriu seus olhos e escurrou. Então encontrou o seu lugar, E lá você vai encontrar. Está tão perto do que chegou, Onde o seu sonho sempre habitou. Mas perto assim não dá pra ver, Então cuidado com o que ficou. E se de perto você se sentir, Não deixe... Só mais uma coisinha. Se você está gostando, Deixe aí o seu like, cara. E se inscreva nessa bagaça de canal, Porque todo dia, Estou trazendo gameplays novas de jogos de Naruto e Dragon Ball. E assista aí até o final, Porque tem uns segredinhos aí pra te contar. Vale a pena se lutar, Por tudo aquilo que salvou. O seu lugar, tudo vai estar, Na história do tempo, agora é interessante. Vai correr, nunca desiste, É a hora de viver. Vencer no tempo que deixou, Terminar o que não terminou. Seu coração, você sempre vai conseguir, Enfrentar tudo o que está por vir. Então nunca se deixe vencer. Let's go! E está tão perto que chegueu, Onde o seu sonho sempre habitou. Mas perto assim não dá pra ver, Então cuidado com o que ficou. E se de perto você se sentir, Não deixe o sonho partir. Então nunca se deixe vencer. Então se levante, vá correr. Nunca desiste, É a hora de viver. Vencer no tempo que deixou, Terminar o que não terminou. Seu coração, você sempre vai conseguir, Enfrentar tudo o que está por vir. Então nunca se deixe vencer. Let's go! Enfrentar tudo o que está por vir. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe aí o seu like, E se inscreva nessa bagaça do canal, porque todo dia, estou trazendo novos vídeos de jogos de Naruto e Dragon Ball pra vocês. Ative também esse sininho pra você receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui. E aí, você sempre teve vontade de aprender a desenhar aquele seu personagem de anime favorito, mas nunca conseguiu por achar que não tem bom. E se eu te falar que você pode aprender a desenhar igual a um profissional em poucos dias, com um método do zero, passo a passo. É isso mesmo. Com o método fanart 3.0, você vai aprender a desenhar mesmo que você não tenha dom pra isso e mesmo que você nunca tenha pegado em um lápis. Imagina aí você desenhando em frente aos seus amigos sem precisar tá cobrando desenho por cima. Você vai conseguir sim. Temos até alunos de 8 anos que conseguem desenhar muito bem. Então se essas criancinhas conseguem, imagine você. Vou estar deixando o link desse método de desenho aqui na descrição do vídeo. Tchau, 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 tchau.